Fala aí galerinha do canal, beleza? Então, hoje nós vamos fazer o trajeto entre Santa Cruz e a Estação Jabaquara na cabine do trem J51. Próxima estação, Next Station Praça da Árvore, desembarque pelo lado direito. Vamos lá. Vamos lá. Próxima estação, Next Station Saúde. Desembarque pelo lado direito. Se você segura as portas, causa atraso na circulação de todos os três. Colabore. 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 Próxima estação, Next Station, São Judas, desembarque pelo lado direito. Respeito a utilização dos assentos preferenciais. Respeito a utilização dos assentos preferenciais. Próxima estação, Next Station, confissão. Desembarque pelo lado direito. 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 Ele será aqui bonito Ele será aqui bonito Ele será aqui bonito